Sessenta e nove Hoje o título do sarau é Sessenta e nove Sessenta e nove evoca sexo Sessenta e nove evoca mil novecentos e sessenta e nove Depois de meia oito Ano incomum, ano atípico, onde todos se revolucionavam Hoje, sessenta e nove dias depois do último sarau Você tem que fazer muito sexo na posição meia nove Dê, 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 d Sessenta e nove É o jeito que eu te amo Na tua boca, ponta, cabeça Eu lá vou ser aqui de cara comigo Sessenta e nove Um ano depois que eu gritei na rua Em torno da mudança do meu país Em torno da mudança de meia-oito Sessenta e nove Eu lá embaixo e você em cima Sessenta e nove dias que eu não canto Transmitido direto pela stream Divi, 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 sessenta e nove E o teu jeito é de menina Diz aqui Diz aqui Diz aí Diz aqui Diz aí Diz aqui Diz aí Diz aqui Diz aqui Menina linda Mina Sessenta e nove Sessenta e nove Dias sem ver a cor Da câmera Transmitido Direto De Brasília Para o mundo O sarau do Anand Hall O sarau O sarau do Anand Hall E se você abrir as pernas Eu te digo Eu quero assim Me encontrar em você Você em meia-nove Sessenta e nove Dias Sem o sarau Na tua casa Pela Lente da Tua Máquina Teu PC Teu notebook Ou então O teu iPad Do teu iPhone Do teu iPad Meia-nove Longe de Você E longe de Você Agora Eu chego Perto Fazendo Logo Meia-nove Agora Chego Morena Ruiva Moira Gostosa Em Meia-nove Eu chego Perto E vou Encanto E piro Logo Ao desengano Do encanto Dessa Guitarra Distorcida No encanto Dessa Guitarra Distorcida Distorcida É isso aí galera Meia-nove Todo mundo fazendo Sessenta e nove Hoje Sessenta e nove Dias Sem o sarau Sessenta e nove É o ato criminal Hoje nós vamos Entrevistar Isabel Direto de Rondônia Uma poeta Sensacional Que trabalha Nas regiões Rondoniescas E nós vamos Musicar poemas Desta poeta Começando esse trabalho Agora Utilizando um efeito Que é o Violão Barítono Você entende? Vamos ver se a gente A gente acha o Violão Barítono Aqui Regra de três É quarenta e sete O número do efeito Então vamos lá Chegamos Musicando o primeiro poema Que ela mandou Sem título Ela escreveu duas vezes o poema E mandou via Facebook Comi fruta do pecado Chupei Manga de camisa Fiz DDD de Rondônia Comi fruta do pecado Chupei Manga de camisa Fiz DDD de Rondônia Brinquei de médico Com a vida Comi fruta do pecado Fiz DDD de Rondônia Chupei Manga de camisa Brinquei de médico Com a vida Mentir a cara Na porta E arrumei outra amizade Chutei o balde Dos sonhos Me enlouqueci de verdades Arrumei a cara Na porta E arrumei outra amizade Chutei o balde Dos sonhos Me enlouqueci de verdades Arrumei a cara Comi fruta do pecado Comi fruta do pecado Chutei Manga de camisa Fiz DDD de Rondônia Brinquei a cara Brinquei de médico Com a vida Com a vida Me enlouqueci a cara Na porta Arrumei outra amizade Chutei o balde Dos sonhos Me enlouqueci Me enlouqueci Me enlouqueci De verdade De verdades De verdade Me enlouqueci Me enlouqueci Me enlouqueci De verdades De verdade Onde É Brinqueia Me enlouqueci De Trinh De Flutiva De Percado Chupeia Manga de camisa Fiz DDD de Rondônia Tiquei de médico Com a vida Me enlouqueci Uma Stuff Não importa, arrumei outra nome, tins a di, chutei o balde do sol, tins dos sonhos, me enlouqueci de verdade, miti a cara na Não importa, arrumei outra nome, tins a di, chutei o balde dos sonhos, me enlouqueci de verdade Não importa, arrumei outra nome, tins a di, chutei o balde dos sonhos, me enlouqueci de verdade Não importa, arrumei outra nome, tins a di, chutei o balde dos sonhos, me enlouqueci de verdade Não importa, arrumei outra nome, tins a di, chutei o balde dos sonhos, me enlouqueci de verdade Não importa, arrumei outra nome, tins a di, chutei o balde dos sonhos, me enlouqueci de verdade Não importa, arrumei outra nome, tins a di, chutei o balde dos sonhos, me enlouqueci de verdade 49 Você é meu radical E eu sou a desinência do verbo O sexo é nossa boca Temática, temática Todo esse amor Acontece na grama, na cama Todo esse amor Acontece na grama, na cama Na cama, na grama Ou na gramática Ou na gramática Ou na gramática Na gramática Eventual Tod esse amor Acontece na grama, na cama Magrima, 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 magrima Na gramática Você é meu amor radical E eu sou a desinência de um ferro O sexo é nossa vogal Temática Todo esse amor a de um tese Na grama, na cama, na gramática Na grama, na cama, na cama Na grama, na cama ou na gramática Na grama, na cama ou na gramática Você é meu radical E eu sou a desinência do verbo O sexo é nossa vogal temática Tudo esse amor a de um tese Na grama, na gramática Na grama, na cama, na gramática Na grama, na cama, na gramática Na grama, na cama ou na gramática Na grama, na cama ou na gramática Na cama ou na cama ou na gramática 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 Ferro E bonito, hein, Isabel? Agora vamos um jazz guitar 3, 2, 1 No momento proibido tudo parece inocente No momento proibido tudo parece inocente Depois de passado gozo No momento proibido tudo parece inocente Depois de passado gozo É você e sua mente É você e sua mente Arrepende faz de novo Provando que tu és gente É você e sua mente É você e sua mente Arrepende faz de novo Provando que tu és gente No momento proibido tudo parece inocente No momento proibido tudo parece inocente Depois de passado gozo É você e sua mente Depois de passado gozo É você e sua mente Arrepende faz de novo Provando que tu és gente Arrepende faz de novo Provando que tu és gente No momento proibido tudo parece em mais No momento proibido tudo parece inocente No momento proibido tudo parece inocente No momento proibido tudo parece inocente Depois de passado gozo É você e sua mente E sua mente É gente, é gente, é gente, é gente É gente, é gente, é gente É gente, é gente, é gente, é gente É gente, é gente, é gente Humanos Lindo? Agora vamos fazer com um pouquinho de batera Hein, Isabel? Vamos ver que som que vai rolar aqui Vamos ver que som que vai rolar, hein? Vamos ver que som que vai rolar aqui É gente, é gente No outono desfoliarei Poesias ao vento No verão o calor dos romances Refresca meu sonho No inverno chove Inspiração de poesia Na poesia Na poesia Mas é na primaver Lhe florescem Lhe florescem todas estas coisas De uma vez 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 Mas é na primavera Que florescem Que florescem Estas coisas No outono desfoliarei Poesias De uma vez 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 Parabéns de uma vez. Bonito. 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 Na noite que eu te queria chover, chover, e você não pôde vir na noite que eu te queria chover. Choveu, na noite que eu te queria chover, 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 e você não pôde vir na noite que eu te queria no dia que você me quis. Choveu, 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 choveu. Choveu, choveu, e eu não pude ir, e eu não pude ir no dia que você me quis. E nesses desencontros choveu um amor de verdade em minha vida. E nesses desencontros choveu um amor de verdade em minha vida. Minha vida, minha vida. Na noite que eu te queria choveu, choveu, e você não pôde vir. Na noite que eu te queria choveu. Na noite que eu te queria, no dia que você me quis. Choveu, 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 e eu não pude ir no dia que você me quis. E nesses desencontros choveu, choveu, choveu um amor de verdade em minha vida. Vida, 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 vida. Ai, eu queria chover dentro de ti, e você dentro de mim. Mas choveu, choveu, um amor de verdade em minha vida. Amém. 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 No dia que você me quis, choveu, choveu, e eu não pude ir no dia que você me quis. E nesses desencontros, choveu um amor de verdade, em minha vida um amor de verdade. Em minha vida um amor de verdade, em minha vida um amor de verdade, choveu, e eu não pude ir no dia que você me quis. Agora vamos entrevistar essa poeta sensacional. Então eu vou aqui mudar agora o ambiente todo, então vocês vão assistir tudo por aí, que eu não vou desligar nada, e vamos ver como é que vai ficar essa entrevista, se vai dar certo. Tá bom? Entrevistando Isabel, direto de Rondônia. O Roraima é Rondônia? É Rondônia, Roraima. É algum lugar daquela área. Só um minutinho, Isabel, a gente já faz a conexão. Só um minutinho, Isabel, a gente já faz a conexão. O Roraima é Rondônia, a gente já faz a conexão. O Roraima é Rondônia, a gente já faz a conexão. Beleza pura, beleza pura. Então a gente agora vai tentar a conexão com Isabel. Vamos ver como é que vai ficar aqui. E aí a gente já passa a câmera para cá, para Cui. Então vamos ver como é que vai ficar. Só um segundinho. Então, agora Isabel Cristina Teixeira, com você, falando sobre o seu poema. Deixa ela só confirmar se está tudo certo. Que aí a gente faz a conexão daqui e ela de lá. Vamos ver aqui. Tentativa número um. Entrando em contato, aguardando Isabel atender a chamada. E aí vai. A Isabel atendeu. Olha aí, foi fácil. Está indo. Deixa eu ver aqui a conexão que nós estamos. Anand Hall 3. Então está bom. Agora, deixa eu ver. Não deu aqui. Ah, deu. E aí, tudo bem? Está me ouvindo bem? Muito bem. Está certo. Então vamos te entrevistar. Agora você está aí no nosso canal, direto para todo mundo. Está todo mundo te assistindo. Está certo? E eu queria te perguntar uma coisa. Fala um pouco da Isabel, da história literária da Isabel. Onde a Isabel nasceu? Onde ela viveu todos esses anos? Qual a formação da Isabel? Está tudo bem aqui. Então, pode falar. Fala aí a sua formação. Olha, eu nasci em Baixo Guandu, lá no Espírito Santo. Vivi um tempo no Rio de Janeiro, lá em Botafogo. E o amor me trouxe para cá, para Rondônia. Ah, certo. Então você é casada com uma pessoa de Rondônia? É isso? Ele é de Minas. Ele é de Minas. Eu leio em Minas, mas morei também em Serra. Serra, que é lá no Espírito Santo. Eu vim para cá. E como é que despertou... Há 28 anos. Como é que despertou a vontade de escrever poesia? Eu comecei a ler desde criança, que eu leio muito. Aí você começou a despertar essa vontade de escrever poesia, quando você lia livros, de poemas, romance, contos, crônicas. É isso? Isso, eu lia tudo. Tinha seleções, aí eu acompanhava, minha avó tinha revista. Pode falar. Pode falar que o importante é a gente ouvir. Era assim. Às vezes eu via o momento, aquele momento, e aquilo passava na minha cabeça e eu tinha vontade de escrever. Certo. E assim eu ia fazendo. Às vezes eu não escrevia, perdia. Estão ouvindo bem? A gente está te ouvindo muito bem. Fica tranquila que se a gente te ouvir mal, eu te aviso. Tá bom? Então, uma outra coisa que eu queria te perguntar. Você já publicou livros ou participou de antologias? Participei de uma antologia agora recente. Como é o nome da antologia? Você pode falar sem problema que a gente está te ouvindo bem. Às vezes tem um eco para você, alguma coisa, mas é normal. Tá, ok. Então, como é o nome da antologia? É Poesias no Brasil. Certo. E você, lá você teve contato com vários poetas. Como é que você foi parar no Congresso Brasileiro de Poesia? Tem uma colega que mora aqui, aqui em Cacual, e ela gostou do que eu escrevia e ela me convidou. Certo. Aí você foi junto com ela? Aí ela encaminhou direito, passou para o rapaz que leva, né? O moço que leva, que ele é lá de Belém. E aí ele arrumou tudinho e eu fui. Mas foi muito bom. Conheci vários poetas. Não, ela não foi. Então, fala sobre o Congresso Brasileiro de Poesia agora. O que você achou? Olha, eu achei muito bom. Não vou perder mais. Só mesmo se eu não puder ir. Eu conheci outro tipo de poesia que eu não conhecia, que era a poesia visual. Conheci a poesia escrita de várias formas. Poemas, cada um tem um jeito, mímicas, toda a cultura de cada um. Cada um expressou e a gente aprende muito. Certo. E você viu eu musicando os seus poemas? Eu vi você. Agora aí no seu micro? Eu ouvi você cantando. Foi? E estava bom? O que você achou? Ah, eu achei lindo. Ah, e agora você... Eu até comentou. Sei. Agora você me fala um pouco sobre os poetas que você admira, já que você leu tanto. Fala um pouco dos poetas que você admira. Olha, eu... Um poeta que eu admiro. Eu até estava lendo, olhando um livro aqui hoje. Eu li Castro Alves. Achei muito, muito bom. Só que eu não guardo muito, assim, o nome, não ligo muito o nome à poesia. E tem esse novo, igual o Tchelo, né, escreve muito bem. A Sandra, que aqui é minha vizinha. É, deixa eu te falar uma coisa. Você está com uma caixa de som ligada aí? Não, não estou. Não, porque está dando um eco, assim, a gente está ouvindo um eco. Então você está ouvindo sua voz repetida, assim, quando você fala? Eu estou, estou ouvindo a voz repetida. Então isso que está te atrapalhando, né? E agora, melhorou? Não, está muito bom. Agora eu quero saber se você está se sentindo bem. Se você está ouvindo eco, essas coisas. Agora eu acho que... Eu estou ouvindo eco. Está misturado o som. Mas você, quando você falar, você pode falar direto suas ideias, que a gente está ouvindo bem aqui, está bom? Está, ok. Então vamos lá. Agora me explica aí. Então, Congresso Brasileiro de Poesia, você conheceu um monte de gente e você nunca mais vai faltar. Mas existem também outros congressos no Brasil, por exemplo, lá em Patos de Minas, tem o Psyo Poético e tal. E o movimento aí no seu estado, na sua cidade, você participa dos movimentos poéticos ou não? Eu participo. Quando tem alguma coisa aqui na minha cidade, porque o meu trabalho não permite eu sair muito, né? Então, quando tem congresso, congresso não, conferência, aí a gente faz aqui na Academia de Letras daqui de Cacoal, tem um programa chamado Bebendo Cultura, que agora no dia 26 vai acontecer, Bebendo Cultura, aí vem os poetas da região. Está certo. E o seu marido, o que ele acha de você escrever poesia? A sua família, eles leem ou não leem, ou acham besteira, ou acham legal? O que acham? Não, a família, ninguém é chegado em poesia, não. Assim, na parte da minha mãe, ninguém gosta de poesia. Na parte do meu pai, eles gostam até, mas também ninguém escreve. E o seu marido, dá apoio? Não, o marido é evangélico radical. Sei, sei. E vem cá, e seus filhos? Não, não gostam de poesia também, não. Então você está sozinha aí nessa luta poética. É, sozinha. Certo. Eu e a minha inspiração. Certo. Agora eu vi que você escreve uma série de poemas bem sensuais, bem, assim, especiais. Vem voltados para libido, libido feminina, libido masculina, essas coisas todas. O que que te excita quando você escreve o seu poema? O que me excita? Às vezes, o momento, né? Às vezes eu sei do caso de alguém, eu já passo logo para o papel. E às vezes acontece comigo. Ah, tá certo. Às vezes acontece comigo. Eu já escrevo lá. Vem cá, me explica uma coisa. Como é que a mulher, mudando um pouco o assunto, aí em Cacoal, não é a sua cidade? Isso, Cacoal. Como é que a mulher é tratada aí? Você acha que existe preconceito contra a mulher? Você acha que existe muito machismo? Ou você acha que a mulher, ela é considerada igual em todos os sentidos com relação ao homem? Olha, aqui a mulher, ela procura mais os direitos. Quase todo dia tem um caso, mas elas não ficam quietas, não. Elas vão lá e falam, e procuram a lei, procuram os direitos. Entendi. Elas são mais espertas nessa parte. E os homens, eles estão se reposicionando? Ou seja, eles estão mais abertos à nova mulher? Ao novo pensamento feminino aí em Cacoal? Não. Eles só, eles só mantêm na deles. Espera, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Certo. Eles têm medo da lei Maria da Penha, mas eles continuam por dentro o mesmo, o mesmo carrancudo, o mesmo antigo de sempre. Sei, sei, mas a lei Maria da Penha é difundida aí. Isso, e eles têm medo. Beleza, beleza pura. Então esses homens que têm que se reposicionar. Eu estou aqui com minha mulher, eu não tenho nenhum problema. Eu e ela, a gente se dá super bem, ela adora o meu jeito de ser, graças a Deus. E eu, graças a Deus, acho que o interior do Brasil, cada dia a mais, tem que descobrir a lei Maria da Penha e tem que tratar a mulher condignamente. Agora, continuando a entrevista, você acha que a sua cidade fica em Rondônia, não é isso? Isso, no centro do Estado. E você acha que aí o Estado, a cidade, valoriza a poesia, ou seja, existem projetos culturais voltados para a poesia? Nós estamos lutando, até teve uma conferência, a terceira conferência estadual, foi aqui em Cacoal, e eu participei, e nós estamos lutando para não acabar, porque o governo, ele estava querendo acabar com a Secretaria da Cultura. Eu não queria falar dele, porque eu gosto muito dele, é um quase amor, mas ele estava, ele pisou na bola. Quem é o governo, hein? Quem é o governo aí? Ó, meu governador Confúcio, você sabe que eu te amo, mas eu tenho que falar. O seu governador, como é o nome dele? Confúcio Moura. Confúcio Moura, ele é muito legal, muito bacana. Ele também é poeta, ele é escritor, ele escreve cada livro maravilhoso. Mas ele anda pisando na bola? É, ele pisou na bola, sim. Ah, tá certo. E, vamos falar um pouco da Academia de Letras de Cacoal. Por exemplo, quantos membros tem na academia? Quantos poetas, quantos contistas, cronistas, romancistas, ou o número total de escritores? O número total, eu não sei, porque eles são por grupos, né? Sim. Tem o grupo que faz dança, tem o grupo que, assim, é... Porque é unido. A FUNCAL, que é a... que cuida da arte, aí a gente trabalha tudo junto. Certo. Então, eu não sei especificar, separar por nomes, assim, por quantia. Mas a nossa tem até, é bastante. Tá. E a academia... O presidente aqui é Sivaldo, ele vai no próximo congresso com a gente. Certo. E a academia tem sede? Não, não tem sede. Ela se reúne como? se reúne no teatro. Se reúne no teatro? Isso. E a cidade de Cacoal, qual é a música preferida dos jovens, dos idosos, e qual é a poesia? Fala um pouco agora de Cacoal. Olha, Cacoal é um lugar que ela recebeu gente do Brasil inteiro. Então, então, assim, não tem uma música própria da cidade. Aqui rola tudo. Tem barzinho que você vai passando, você vê samba, outro você vê forró, outro tem um grupinho tocando, tem a galera na rua com hip hop, com dançando, com aquelas músicas. Certo. sertanejo, aqui rola tudo, tudo. Aqui é uma mistura. E tem sarau de poesia nos bares aí? Não. Nós estamos preparando para fazer o presidente da CI, presidente de imprensa, ele está querendo colocar, o Simões de Oliveira, ele está querendo montar um barzinho para a gente fazer, para ter esse sarau gostoso para a gente participar, mas todo mundo trabalha, ele não ganha muito, então o aluguel aqui é muito caro. Tá bom. Então alguma coisa... Nós não temos apoio de político. Então agora recita, fala para nós uns poemas teus aí, uns três ou quatro ou cinco. Ah, meu Deus. Os meus poemas. Ai, ai. Rapaz, você me pegou, hein? Agora tu me pegaste. Aprendi. Olha, eu vou falar isso aqui, que é quando eu chego do meu trabalho, porque eu chego, eu trabalho como merendeira numa escola lá na zona rural, muita lama, muita poeira, quando é época de poeira, muita lama, muito tudo, e a gente chega cansado, bagunça em casa, só o final de semana para arrumar, aquele dia a dia corrido, sabe? Aí, prova para fazer, faculdade, e aí eu fiz esse aqui, ó, no canto da sala. O livro ali na mesinha, esperando para ser lido, no canto da sala. Um vaso de flores, pedindo água urgente, no canto da sala. O material escolar, esperando o dever de casa, no canto da sala. E eu, sem coragem nenhuma, no canto da sala. Genial. E me diga uma coisa, para que o Brasil e o mundo possam saber, o que é e qual a atividade de uma merendeira? Uma merendeira faz milagre. Uma merendeira de escola pública, ela não é só merendeira, ela também, ela faz milagre. Porque ela tem que trabalhar muito e fazer a comida. Às vezes, a verba do município não vem o suficiente, a gente tem que fazer milagre, tem época. Não é só aqui, Cacoal, é o Brasil inteiro. Só que nós aqui ainda estamos de parabéns, porque o nosso prefeito é maravilhoso. Sim. A senhora faz a merenda lá na cozinha, é isso? Isso. Para quantos alunos? Coloca aquela touca, aquelas luvas, aquele avental, num calor de 35 graus. Para quantos alunos? Tem 300 e poucos, 350 aproximadamente. E é fácil cozinhar para 350 alunos? Fácil não é, mas a gente dá o jeito. Mas aí, por exemplo, a senhora é sozinha na merenda ou tem quantas pessoas? Não, somos em três. Três para 300, então por cada uma fica 100 alunos. É, 130. Caraca, certo. Porra, eu estou aprendendo agora. E me diga uma coisa, a verba para comprar a merenda, ela é uma verba municipal, é isso? É, tem a municipal e tem a verba que vem, que é do, que o governo manda para a gente comprar da família, assim, as famílias plantam e o governo compra, o governo federal compra daquelas famílias para... É muito bom. Tem, assim, produto natural, sem agrotóxido. É, eu queria assim, a escola está de parabéns. Me diz o cardápio, me diz um cardápio, assim, de uma segunda, de uma terça, de uma quarta? Frango frito, que não pode, a gente faz cozido, faz assado, arroz, feijão, berinjela, um almoço completo. Ah, é? E frango frito não pode, por quê? Porque é fritura, mas às vezes a gente frita porque é para fazer, para fazer ele só ensopadinho, ou a gente também faz com abóbora, faz com mandioca. E tem sobremesa? Aí sim, vocês aí falam aí sim, né? E tem sobremesa também? Não, não tem. Certo, agora essa merenda... Tem, tem frutas, melancia, mamão. Os alunos que estudam na escola... Melancia, mamão, laranja e melão. E os alunos que estudam na escola, eles estudam por causa do PAC, Programa de Assistência... Como é que é? É aquele PAC, eles dão uma verba e o aluno tem que estudar, ou seja, o aluno passa o dia inteiro na escola, é isso? Sim, é o período integral, nós temos também. Ah, tá certo. A escola, a escola é a Escola Santos Dumont, lá na linha 7. Na linha 7, né? Isso. E me diga... Lá perto do meu sítio. Aí a senhora vai pra lá de carro ou de transporte público, como é? Transporte público, tem um ônibus que leva a gente. Certo. E os alunos? Eles vão muitos a pé de transporte público. Como é que é isso? Ninguém aqui, ninguém mais vai pra escola assim não. Todo mundo... O ônibus passa na porta. Ah, muito legal saber disso, porque o brasileiro precisa descobrir o Brasil. E muita gente, como eu, por exemplo, eu vivo nas capitais. Eu vivo em Brasília, eu vivo em Porto Alegre, em Curitiba, e raramente eu vou pro interior. Quando eu vou, eu vou como no Rio Grande do Sul, que eu fui pra Bento Gonçalves. Eu nunca fui ao interior de Rondônia. Então eu acho que eu vou dar um pulo aí em Cacoal pra fazer um show aí nesse teatro de Cacoal. O que você acha da ideia? Eu acho ótimo. É? Você não precisa se preocupar com o hotel. A minha casa é enorme. Tá certo, tá certo. Olha, eu queria dizer pra senhora que foi um grandioso prazer te entrevistar. E eu queria saber de ti o seguinte, dá pra gente ouvir mais uns dois poeminhas? Menino, eu não deixei poema preparado aqui não, hein? É descarga, é? pra quem não tem um poema preparado? Não, não. É o seguinte, é porque aqui eu toquei errado num negócio aqui e deu tudo errado. Mas diga lá, fala dois poemas aí pra mim. Dois poemas. É, eu vou falar um pequeno, um poetrite que quando o meu... Vou falar a história. Meu marido foi viajar e aí eu falei assim, ó. Quando perto, eu reclamo. Quando longe, eu amo. Quando o dia, repudio. Dia e noite, eu interlúdio. Não tem rima. Você entende como é que funciona? Mas o poema precisa ter rima? Tem o Indecisão. Indecisão é muito bom. Diga. Posso falar Indecisão? Pode falar. Existe o mal que não dói. É pior que traição. Pior que perder o brilho do olhar. É o mal que não dói. Mata os objetivos e os sonhos. E é pior que chaga de morte. E nos prende para sempre. É pior que não ter forças para voltar, às vezes, para o braço do pai. E nos prende em grilhões. Esse é o mal de muitos. que se arrependem depois por não ter coragem de enfrentar o mal que não dói. E a cura, a cura vem de dentro. E não existe bom conselho. Quando o mal é a indecisão. Este é o mal que não dói. Tá certo. Dona Isabel, eu queria agradecer pela entrevista. Queria dizer que foi o maior barato. Eu e minha esposa estamos aqui nos estúdios do Espaço Cultural Báscarajal. Mas a gente adorou te entrevistar. Tua simplicidade. Teu jeito de ser. Uma brasileira que luta frente a todas as intempéries, a todas as dificuldades. Por exemplo, sua família, por parte de mãe, não gosta de literatura. Sua própria família, que compõe sua família, seus filhos e tal. As pessoas também não leem poemas. E, por parte de pai, algumas pessoas gostam, gostam, mas não escrevem. Então, a senhora é uma vitoriosa. Venceu e vai vencer cada vez mais indo a eventos literários no Brasil. Foi uma honra para mim te entrevistar. E agora, no final, eu te dou a palavra para você falar o que você quiser para as pessoas que estão nos assistindo no Brasil e no exterior, com sua simplicidade, seu jeito de ser. Fale tudo, tudo o que você quiser. Porque, para nós, nós tivemos muito orgulho em te entrevistar. Foi muito gostoso. Depois vai estar tudo na internet e acho que a senhora vai gostar muito. Tá. Eu quero dizer, assim, que para as pessoas que querem fazer poesia, não olhar para obstáculo. Porque eu esperei meus filhos crescerem. eu construí minha família toda primeiro para depois eu partir para esse mundo de arte, da cultura que eu gosto muito. E, assim, se você ficar esperando para hoje, para amanhã, para depois, para quem está me ouvindo, ficar esperando, nunca vai acontecer. Você, a pessoa mesmo, que tem que procurar. Pela internet, você entra em contato com quem conhece, é só procurar. tem no Facebook, tem... Hoje em dia, é muito fácil. Né? Você também pode, assim, quem tem internet em casa, pode fazer os poemas, jogar no Facebook, jogar no... nos programas que tem e... meter a cara. Faz na praça, pregue em árvores. Eu já fiz isso lá em Porto Velho, sabia? Que bacana. E meus poemas preguei nas árvores. É isso aí. Então, muito obrigado, um grande beijo, grande sucesso, muita energia para Cacoal, muita energia para as merendas que a senhora vai fazer ao longo da semana e que todo mundo fique muito bem por aí. E, ó, daqui a mais um pouquinho, alguns dias, vai sair o seu primeiro disco que vai ser vendido na Europa, no Japão, uns discos com seus poemas. A senhora vai receber aí. A senhora vai gostar muito. Eu acho que a senhora vai ficar muito feliz. E, pra mim, é um orgulho, uma honra, ter uma parceira como a dona Isabel de Rondônia, Cacoal. Tá bom? Tá, ok. Um abraço. Ah, obrigada. Beijão. Tchau. Gente, lindo. Lindo. Eu não sei por que motivo, a Agnes lembrou que 69 dias, né? 69 dias sem o sarau. Vai ver que ela quer um 69. Então, terminando, tu mexe na câmera um pouquinho, Agnes? Só pra eu ir pra cá e terminar o sarau, pra dizer o seguinte. Nós vamos voltar com muita energia pro sarau do Anand. Todo dia, toda hora, nós vamos ter aí eventos na internet, mil coisas, e vamos estar transmitindo pra vocês. Foi uma honra ter vocês com a gente. Hoje nós não divulgamos tanto, porque a gente ainda estava em dúvida se ia acontecer o sarau, porque a internet da dona Isabel, se chover, ela não funciona. Então, a gente estava nessa dúvida e não divulgamos. A partir do próximo sábado, possivelmente, o escritor Ronaldo Mouzinho vai estar ao vivo aqui com a gente nos estúdios do Espaço Cultural Bascaral. E nós estamos fazendo tudo isso graças à cumplicidade conosco de Deus e Jesus que nos curaram de um problema gravíssimo que tivemos ano passado, a quem nós dedicamos a essa dupla dinâmica. A gente dedica todos os sarais. Então, boa noite. Agora são 17 horas e 24 minutos em Brasília. E de Brasília para o mundo, eu digo boa noite. E a gente volta essa semana com muita coisa. Tem muito material que eu gravei externamente. E vocês vão curtir tudo isso no YouTube. Diga. Hein? A página www.facebook.com barra sarau do Anand Rao. Tem muito material lá. Tá? A Agnes Regina alimentando todos os dias a quem a gente agradece, nossa querida companheira. Tá bom? Grande beijo para vocês e uma boa noite. Tchau. E aí Obrigado.